E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Cementeira Cristã, oferecimento Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Graf Impress, o Papel Real da Impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, iniciamos o nosso humilde trabalho de divulgação do Teu Evangelho de Luz, mas nós Te rogamos, abençoa-nos como Teus irmãos menores, carentes da Tua proteção e orientação. Não obstante atrasados que somos, faze-nos vigorosa vontade de abrigarmos-nos em nosso amor, aqueles nossos irmãos, que ainda, mais do que nós, se demoram nas sombras da indiferença ou do crime. Ensina-nos, Mestre Maior, a sublimar os maus desejos, a fim de nos ocuparmos do bem incondicional, ao invés de elegermos o mal como reação das nossas incompreensões. Que passamos destes minutos a grande oportunidade de espargirmos a luz dos Teus ensinamentos. Que a Tua paz seja com todos nós. Ouvintes, o nosso fraternal bom dia. Bom dia, Mara Rita. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia pra vocês. Bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Você que atua nos controles de áudio e sonoplastia. A partir de agora, Cementeira Cristã. Programa do IDFRA, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os Espíritos superiores respondem. De Olifra dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 618. A pergunta. As leis divinas são as mesmas para todos os planetas? A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento moral dos seres que os habitam. Quanto à sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, apresentará hoje a resposta à pergunta formulada pela nossa apresada ouvinte Ana Maria do Residencial Paraíso. Os senhores podem falar-me sobre os sonhos, incluindo os sonhos ruins? Dizem que sou médium. Perguntaria também, posso desenvolver a mediunidade aos 18 anos? Minha cara Ana Maria, vamos aguardar um pouquinho e teremos resposta no final deste programa. Meus caros ouvintes, se o Evangelho de Jesus se funda no amor e na caridade, o Espiritismo se funda no Evangelho de Jesus. É assim que hoje vamos abordar aspecto dos ensinamentos do Divino Mestre, que falará justamente do amor, esse sentimento que ainda carece de ser desenvolvido entre a humanidade terrestre. Falando do amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Amar ao Próximo como a Si Mesmo, tem no capítulo desse nome a necessária propagação do ensinamento maior, dependendo, é óbvio, de que lhe devemos demos a devida atenção. É em função dessa grande verdade, que todos deveríamos ler com muita atenção o referido capítulo, como maneira eficaz de nos condicionarmos à conduta do amor. É fundamental que os ditos líderes religiosos, as religiões, o povo, reunindo-se onde quer que seja, estude o Evangelho de Jesus. Poderia reunir-se até mesmo sob as sombras das árvores. É fundamental que nos dediquemos com mais empenho a fazer luz nas consciências. Se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, isto é, sigam os meus ensinamentos e se tornarão efetivamente felizes, porque não encorreriam no risco de cometer infração às leis divinas. Eis aí a realização da felicidade verdadeira. Todo canal de divulgação da luz do Evangelho deveria lembrar a todos que só nós nos fazemos infelizes porque infringimos os desígnios da lei de Deus. É verdade, Namara. Se nenhum momento das nossas vidas, presente e passadas, tivéssemos cometido qualquer infração aos princípios das leis de Deus, não estaríamos hoje sofrendo nem problemas de ordem física, nem espiritual. Mas para isso, Eurípides, é preciso que nos deixemos tocar pela sensibilidade ou pela ânsia da curiosidade que nos levaria a estudar e aprender. Parafraseando Emmanuel, o principal mentor espiritual do Chico, quando disse que a evolução do Espírito há de se fazer equilibrando-se por duas asas, a do sentimento e a do intelecto, diríamos que há dois fatores a nos propelir no rumo da evolução moral, a curiosidade e o sofrimento. É bem mais confortável evoluirmos pela curiosidade, não é verdade? Com certeza, porque o outro fator empurra para nos melhorarmos. Mas ele é sofrido, profundamente desconfortável do ponto de vista físico e moral, porque ele se chama dor, sofrimento. E você acha, Amara, que o Espiritismo, enquanto ciência e filosofia, tem no seu bojo uma maioria espírita inata que já tenha nascido de família espírita porquanto já com algum conhecimento? Não, ainda não. Os que até o presente se tornaram espíritas o tornaram por necessidade de livrar-se de algum tipo de sofrimento. É como que você disse há pouco, que o melhor é nos deixarmos mover pela curiosidade. Isto é, juntarmos os grupos de estudo e dedicarmos-nos à investigação das leis da vida, a partir daquilo que nos ensinara Jesus. E era tão escasso o número de quem viesse a dedicar-se a aprender o Evangelho, que o próprio Jesus disse que o que ali era ensinado, infelizmente, só era para os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ficou muito claro por que Jesus, na sua sabedoria e misericordiosa vontade, de que lhe seguíssemos os passos, afirmou que ele era o caminho para que chegássemos ao reino de Deus. Isto é, da felicidade efetiva. E a verdade? A verdade é óbvio que se tratava de uma afirmação dispensável, porque não é necessário investigarmos muito para concluirmos que tudo quanto Jesus fez e disse jamais afastou-se da verdade absoluta. E a vida a que ele se referiu é a vida eterna, a vida do Espírito, não a vidinha de apenas alguns anos que é o quanto dura um corpo carnal. Uma vida que nos requer mais compromisso com o futuro porque ela não acaba, que nos dá a certeza de que tudo se transforma, mas o Espírito continuará sempre a requerer que se haja corretamente para colher o que o faça feliz, porque a colheita do que se semeia virá depois e será obrigatória. Juntamente no caminho que ele nos expôs está uma recomendação que nos parece inarredável. Ele nos disse com toda clareza possível Amareis vosso próximo como a vós mesmos. E aí está implícita a fórmula infalível ao dizer que devemos amar o próximo como a nós mesmos, com esta expressão. Como a nós mesmos. Estava deixando bem claro que primeiro teremos que aprender a nos amar. Agora, um parêntese no tema central de hoje para o nosso momento musical para a reflexão. Vamos ouvir de Marisa Naline nas vozes de Renata, coro de Ana Lívia e Fabrício Cantoni, Regime de Urgência. Em regime de urgência Vou entrar Em regime de urgência Vou entrar Encontrei a forma nova Vou fazer acumulação É uma forma bem perfeita Da beleza e condição Tem suas bases na doutrina Doutrina da libertação Doutrina da libertação Não exige nem condena Não exige nem condena Ela é vida e ação Descortindo o mundo novo Dita normas com razão E o regime de urgência Reforma o coração E o regime de urgência Reforma o coração Encontrei a forma nova Encontrei a forma nova Vou fazer acumulação É uma forma bem perfeita Da beleza e condição Tem suas bases na doutrina Doutrina da libertação Doutrina da libertação Tem suas bases na doutrina Doutrina da libertação Não existe nem condena Ela é vida e ação Descortindo o mundo novo Dita normas com razão E o regime de urgência Reforma o coração E o regime de urgência Reforma o coração Amar a nós mesmos Deve ser a fórmula infalível Para conseguirmos amar os outros É impossível alguém amar os outros Se não ama nem a si mesmo É Está fora de questão Quem não ama a si mesmo Não ama ninguém E ponto final O ponto final nós deixamos para depois Porque vamos estudar um pouquinho Do evangelho de Jesus E saberemos qual a conduta Que devemos adotar Para sermos efetivamente bons Então vamos dar uma olhadinha No capítulo 11 De um evangelho segundo o espiritismo Que como todo o corpo da doutrina espírita Revivesse o evangelho de Jesus Ele começa nos informando Que os fariseus Tendo sabido o que Jesus tinha feito Silenciaram os saduceus Reuniram-se E um deles que era doutor da lei Dirigiu a ele A Jesus A seguinte pergunta Mestre Qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu Amareis o Senhor vosso Deus De todo o vosso coração De toda a vossa alma De todo o vosso espírito E de todo o vosso entendimento Este é o primeiro mandamento E o segundo semelhante a este Amareis vosso próximo Como a vós mesmos Toda a lei e os profetas Estão contidos Nestes dois mandamentos Ainda que nada existisse Nenhum livro que ensinasse aos homens Como procederem Jesus teria dado a chave Da solução dos problemas humanos Ensinou que existe uma máxima Que deve ser observada Em todas as situações Recomendou ele que amássemos O nosso próximo como a nós mesmos Que fizéssemos aos outros O que desejamos Que os outros nos façam Esta recomendação Esse ensinamento Afasta todas as dúvidas Para não deixarmos de fazer o bem Alergarmos que não fazíamos o bem Porque não tínhamos lido nada Que nos tivesse ensinado Como fazê-lo Seria no mínimo um absurdo E como ele confirmou Falando-nos simplesmente Lembrem-se de que existe Uma lei chamada Causa e efeito Ou A cada um Segundo as suas obras A menos, Mara Que a pessoa não deseja Que ninguém lhe faça o bem Mas, Eurípides Não existe Quem não queira receber o bem E tem mais Aquele que se recusa A fazer o bem É quem mais reclama do bem Que não recebe Então é preciso que lembremos Que o amor Complem o amor Seus irmãos em dores Perfeitamente, Mara Feliz, Eurípides Cheios de esperança Colocaram-se no plano Que lhes é próprio O Espiritismo É mais aos suplícios Levar-nos-nos-nos A gloriosa e sublimada felicidade É então Que compreendendo a lei De amor que une todos os seres Nela Encontrareis As suaves alegrias Que são o prelúdio das alegrias celestes O amor é de essência divina E desde o primeiro até o último Possui no fundo do coração A chama desse fogo sagrado É um fato que pudestes constatar Muitas vezes O homem mais abjeto Mais rejeitado Mais vil O mais criminoso Tem por um ser Ou por um objeto qualquer Uma afeição muito forte A prova de tudo Que tendesse a diminuí-la E atingindo frequentemente Proporções sublimes Dissemos por um ser Ou por um objeto qualquer Porque existem entre nós Indivíduos que dispensam Tesouros de amor Dos quais seus corações Transbordam Mas dirigido Aos animais Às plantas E mesmo aos objetos materiais São caridosos Para com os animais Por exemplo Mas misantropos Em relação à sociedade humana Isto é Preferem isolar-se A ter uma conduta Participativa e fraterna Não conseguiram ainda Desenvolver em si O sentimento do amor Aos semelhantes A alma Todavia É naturalmente Tendente À socialização Mas Nesses casos É Em vão Que procura Ao seu redor Afeição E a simpatia Por qualquer coisa de mal Que façam Todavia Não saberão Sufocar o germe vivaz Que Deus lhes depositou No fundo dos corações Quando seus espíritos Eram criados Esse germe se desenvolve E engrandece Com a moralidade E a inteligência E ainda que comprimido Pelo egoísmo É a fonte De santas e doces virtudes Que fazem as afeições Sinceras e duráveis E ajudam os indivíduos A transpor A rota escarpada E árida Da existência humana Nova interrupção No tema central Para o nosso Momento musical mediúnico Autoria Do Espírito Noel Rosa Pela psicografia De Marta Gáligo Tomás Nas vozes De José Pedro E Jane Palavra Que convém O que queres Que eu vos diga Que eu vos fale No meu canto Que vos cante O desencanto Da dor Da desilusão O que eu Vos fale Cantando Da beleza Que existe Em cada Coração O que eu Vos fale Do carinho Que faz nascer A amizade E faz do ser Mais cristão O que eu Vos fale Ainda Da responsabilidade Da palavra Da verdade Como nós Disse a lição O que eu Vos fale Da terra Coisas fáceis De cantar Um pôr do sol O luar Sempre cabe Na canção O que eu Muito palavrinho Muito palavrório Em prol Da libertação O que eu valorize Saibamos também Transformar a treva Em luz Quis vos dizer No meu canto Na pobreza Dos meus versos Que há dois mundos De versos Mais um só Mestre Jesus Há algumas pessoas A quem a prova Da reencarnação Repugna No sentido De que Outros Participem De suas afetuosas Simpatias Das quais São conscientes Pobres Irmãos É a vossa Afeição Que vos torna Egoístas Vosso amor Está restrito A um círculo Íntimo De parentes Ou de amigos E todos os outros Vos são indiferentes Para praticar A lei de amor Tal como Deus a estabeleceu É preciso Que chegueis Progressivamente A amar A todos Os irmãos Indistintamente A tarefa Será longa E difícil Mas se cumprirá Deus o quer E a lei De amor É o primeiro E o mais importante Preceito De vossa nova doutrina Porque É a que Deverá Um dia Matar O egoísmo Sob qualquer forma Que ele se apresente Porque Além do egoísmo Geral Pessoas há Que nutrem ainda O egoísmo De família De casta De nacionalidade Jesus disse Amareis o vosso próximo Como a vós mesmos Ora qual o limite Do próximo A família A seita A nação Não É a humanidade inteira Nos mundos superiores É o amor É o amor É o amor recíproco Que harmoniza E dirige O relacionamento Entre os espíritos Avançados Que o habitam E o vosso planeta Destinado a um progresso Próximo Por sua transformação Por sua transformação Social e moral Verá praticar Por seus habitantes Esta lei sublime Reflexo Da divindade Os efeitos Os efeitos Da lei De amor São o aperfeiçoamento Moral Da raça humana E a felicidade Durante A vida Terrestre Os mais rebeldes E os mais viciosos Deverão se reformar Quando virem Os benefícios Produzidos Por essa prática Não façais Aos outros O que não Quereríeis Que os outros Vos façam Mas fazei Aos outros Todo bem Que desejais Que vos seja feito Não creais Na esterilidade No endurecimento Do coração humano Ele cede Queira ou não Mais cedo Ou mais tarde Ao amor Verdadeiro É um imã Ao qual Não pode resistir E o contato Desse amor Vivifica E fecunda Os germes Dessa virtude Que está Nos vossos corações Em estado latente A terra Morada De prova E de exílio Será então Purificada Por esse Fogo sagrado E verá Praticar A caridade A humildade A paciência O devotamento A abnegação A resignação A resignação Virtudes Todas filhas Do amor Não vos canseis Pois De ouvir As palavras De João O evangelista Quando a enfermidade E a velhice Suspenderam O curso De suas pregações Ele não repetia Senão Estas doces palavras Meus filhinhos Amai-vos Uns aos outros Estamos apresentando Cementeira Cristã Oferecimento Escritório modelo Contabilidade Informática Serviços de despachante Escritório modelo Centro e estação Pegue leve Distribuição e supermercados Cesta básica Produtos de limpeza Descartáveis Sucos em pó E líquidos Melhores preços Para sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas 16 3707 2870 Loja e estação Rua Voluntário Mário Mazini 1902 Fone 16 3723 2888 Escolas Pestalose Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Agende uma visita Fone 3711 0100 Pestalose Educa Humaniza E faz crescer Escolas Pestalose Uma boa educação É para sempre Acesse www.pestalose.com.br Graf Impress O verdadeiro papel Da impressão Rua José Bonifácio 361 Vila Nicásio 37220410 E 37220418 Panificadora Pão Nosso Rua Padre Anchieta 2163 Centro 3722 2933 Com estacionamento Para clientes IDFran Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2181 Centro www.idfran.com.br www.idfran.com.br Diz-se o Espírito Fenelon no Evangelho Segundo o Espiritismo. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis bem cedo a terra tornar-se um paraíso onde as almas dos justos irão gozar. O repouso. Já o Espírito Sansão, que fora membro da Sociedade Espírita de Paris até a sua desencarnação, ao tempo de Kardec, transmitiu a codificação do Espiritismo esta mensagem. Meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz, amai bastante a fim de ser desamados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou, antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-á de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo da vossa desencarnação. Pelos estudos espíritas que desenvolveram em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza. A ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma, também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as estreitezas da matéria e não condenar vosso próximo antes de ter desdirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser desleal, probo, consciencioso para fazer-lhes aos outros o que quererias que fizessem para vós. É procurar-lhes ao redor de vós mesmos o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las é encarar-lhes a grande família humana como a vossa porque essa família vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus destinados a se elevarem ao infinito. E por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que a vosso turno estareis contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofredores, dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio a fim de que sejais todo amor, toda justiça. Crede que essas sábias palavras amai bastante para ser desamados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável mas já tendes ganho vós que me escutais sois infinitamente melhores do que fostes há cem anos tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais, sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora rejeitastes. Ora, daqui a cem anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso entendimento. Hoje que o movimento espírita deu um grande passo vedes com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para a sementeira fecunda a do último século que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso e como tudo se encadeia sob o comando do Altíssimo todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Pelo amor, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta reunir-se-ão para entendê-las e se amarem para destruírem todas as injustiças todas as causas de desentendimento entre os povos. Diante do grande pensamento de renovação pelo espiritismo como tão bem descrito em O Livro dos Espíritos produzireis o grande milagre do século o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação desta máxima. Bem compreendida. Há mais bastante a fim de ser desamados. Já, falando de egoísmo, esta chaga da humanidade, o Evangelho afirma que ela deve desaparecer de entre os homens cujo progresso moral ela retarda. Ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Quem assim fala é o Espírito Emmanuel, o mesmo que exerceu para a humanidade a excelsa missão de mentor do médium Chico Xavier. E ele disse mais, afirmou com toda clareza que os homens devem dirigir toda a sua coragem no combate ao egoísmo, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus nos deu o exemplo da caridade e ponciou Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo, que me importa. Ele disse aos judeus, este homem é justo, porque quereis crucificá-lo. No entanto, deixou que o conduzissem ao suplício. É ante esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humana, que o cristianismo ainda deverá cumprir toda a sua missão. É a vós, apóstolos da fé, que os Espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarsas daninhas que lhe entravam à marcha. Pede ele também, extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje corajoso para a promoção evolutiva. E para isso, é preciso primeiro limpar o coração. A seguir, no Cementeira Cristã, a Sessão em Nossa Dimensão. São notas, convites, campanhas de interesse das instituições espíritas de Franca e região. Se sua entidade não é espírita, ela também pode utilizar este espaço para divulgar suas campanhas, que busquem recursos para sua assistência social. Se esta for gratuita e as atividades da casa forem baseadas exclusivamente no Evangelho de Jesus. Já no mercado, o livro Preparar Aulas de Evangelização a partir do Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Crianças, jovens e adultos, volume 1, de autoria de Termutis Lourenço. O livro contém 66 planos de aula com base nos capítulos de 1 a 14 do Evangelho Segundo o Espiritismo. A autor informa que em breve será lançado o volume 2. Os espíritas podem contar hoje com a farta programação da confraternização regional da família espírita, que acontecerá hoje na Escola Pestalose, unidade 2. Você também está sendo aguardado. A UZI Franca terá seu encontro mensal deste mês de agosto, no dia 28, no mesmo local, tendo sido alterados os horários para na primeira convocação às 9 horas, se na segunda convocação às 9 horas e 30 minutos. Teatro, o elenco do Instituto Arte e Vida apresentará hoje também no Teatro Judas Iscariote às 19 horas, a consagrada peça Inhotote. Valores dos ingressos R$ 10,00 e R$ 5,00. Seminário no Templo Espírita Vicente de Paulo, No próximo dia 27, das 14 às 17 horas, Tema, O Voluntário e o Compromisso na Casa Espírita Facilitadora Jane Del Monte Inscrições 16 3723 5556 Já devemos ir programando o nosso tempo para o mini-encontro de Evangelizadores da UZI Franca que será realizado no dia 18 de setembro próximo das 14 às 17 horas na Escola Pestalozzi Centro. O tema O Despertar da Evangelização. Agora, em gravação, o nosso companheiro Vicente Benatti. A Associação Médica Espírita Franca promove o quarto encontro de saúde e espiritualidade. São temas recheados de conhecimentos atuais, orientados por profissionais da área médica e uma contribuição efetiva para a nossa formação espírita cristã. A partir das 8 horas, abertura, harmonização do ambiente. As 8h30, como aderir ao novo paradigma da saúde. Dr. Alrense Garcia, Uberlândia. As 9h45, terapia de vidas passadas. Dr. Flávio Baum, Santos. As 10h30, o paciente em estado vegetativo. Dr. Rodolfo Moraes Franca. As 11h15, pausa para o almoço. As 13h30, dependência química e espiritualidade. Dr. Flávio Baum, Santos. As 14h15, fisiologia da desencarnação. Dr. Tasto Sgorlom, Ribeirão Preto. As 15h, suicídio, coragem ou covardia. Dr. Rubens Santos, ame e franco. Local, Salão Anária Franco, Escola Pestalosa, Unidade 1. Rua José Marques Garcia, 197, Cidade Nova, Franca. Inscrições do IDFran, 3721-8282. Escola Pestalosa, Unidade 1, 3711-0100. Santo Espírita Legionários do Bem, Tianina, 3720-0512. A distância, enviarei e-mail para amefranca.sp arroba gmail.com Seu enteiro é cristã, apresenta Claramente Vivos. Hoje, ouviremos a mensagem que, pela psicografia de Chico Xavier, foi enviada pelo espírito do jovem Felipe Meneghetti, que aos seus familiares queridos, especialmente a sua mãe, relata o sofrimento de que foi acometido nos primeiros tempos de vida nova. Ela expressou sentimentos firmes de esperança e de fé, recomendando à genitora e a todos os seus queridos a busca das bênçãos de Jesus. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Eury Carvalho. Querida mãezinha Vilma, abençoe-me. Quase um ano. Separação imaginária. Digo isso porque, se o corpo acabou se desmoronando, à maneira de uma gaiola destrambelhada, isso não me alterou a fome. O papai Helder, por intuição, sabe que vou sempre à nossa casa, compartilhando de suas meditações e das melodias que escuto, Nascendo da inspiração dele, como a beleza das águas claras, quando borbulham na fonte. Mãezinha, estou grato por haverem procurado o melhor lugar para o nosso reencontro. O bem ao próximo. Ensinem ao nosso querido Fernando, esse mesmo caminho que nos reúnem para a viagem na direção de Jesus. Não preciso contar-lhes que sofri muita falta de casa, apesar daquelas minhas ideias de que o corpo estava pifando, No íntimo, nutria o desejo de nos levar ao nosso convívio. A doença, pouco a pouco, me estragou as peças da embalagem que me retinha na terra física. Mas por dentro de mim mesmo, estava o anseio de retorno aos braços dos meus. Quando o grande sono apareceu para mim, tive a ideia de que sonhava com a morte, e foi a morte mesmo que me pilotava. Acordei, não sei como, depois de haver repousado, ignorando por quanto tempo, e as lágrimas vieram marcar a minha nova situação. Entretanto, em meio de tanta gente estranha, descobri duas mães que me acolheram carinhosamente. A vovó Ana e a vovó Ursulina me podaram o medo, e o Jair presente, a quem a senhora e o papai recorreram de princípio em meu favor, tem sido para mim um outro irmão mais velho, experiente, que não me deixou continuar bancando o bebê chorão. Graças a Deus, tudo vai assumindo uma afeição diferente na vida de seu filho por aqui, e espero para breve tempo retornar aos estudos e solidificar-me nas ideias mais claras em que presentemente devo viver. Estou grato pela força que fazem, no sentido de compreendermos juntos, a nova condição em que nos vemos. As atitudes em casa são de grande auxílio para nós, quando os nossos se empenham na conformação com os desígnios da vida, que são os desígnios de Deus. Mãezinha, agradeço os seus pensamentos enviados ao meu coração, de suas atividades no grameiro. Ali, vendo tantas crianças amparadas pelo amor dos pais, que as amam, sem que lhes sejam filhos, estou aprendendo a ser mais irmão de todos aqueles que necessitam de apoio e bênção. Com o ideal da família, que ainda não conseguiram de todo realizar. Diga ao papai e ao querido Fernando, de minhas saudades e alegrias, e todos estejam informados de que estou fazendo o melhor que posso, principalmente no esforço de recuperar as minhas próprias energias. O irmão Ítalo está conosco e abraça a nossa irmã Rony. Mãezinha Vilma, não posso escrever mais. O gongo do horário já bateu para mim e por isso paro neste ponto do papel com um beijo de respeitoso amor em seu coração querido. Muito carinho e gratidão de seu filho, sempre seu. Cada vez mais reconhecido, Felipe Meneghete. O gongo do horário já bateu para mim e 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 para mim. O gongo do horário já bateu para mim e para mim e para mim e para mim e para mim. Agora, no Cementeira Cristã, Pergunta e Resposta. Hoje vamos ouvir a resposta à pergunta formulada pela nossa apresada ouvinte Ana Maria do Residencial Paraíso. Os senhores podem falar-me sobre os sonhos, incluindo sonhos ruins? Dizem que sou médium. Gostaria também? Se posso desenvolver a mediunidade aos 18 anos? Vamos saber isso agora, minha cara Ana Maria. E quem vai responder em gravação é o nosso companheiro João Vaz. Minha cara Ana Maria, a não ser os sonhos que resultam das fortes impressões que tivemos, consciente ou inconscientemente, todos os demais são sonhos espirituais. E você pergunta pelos sonhos bons e sonhos maus. Sonhos espirituais são causados pelas experiências que o espírito vivencia quando relativamente livre durante o sono do corpo. Se a nossa vivência, ao nos encontrarmos com outros espíritos, ou a permanência em ambientes hostis, o que sentimos é o desconforto terrível de que estamos sendo ameaçados e nos esforçamos para nos livrarmos da ameaça. Se o espírito, na sua temporária emancipação, se encontrou com um amigo ou com um ente querido, a impressão que fica é das mais agradáveis. Se, porém, o espírito se aventurou por ambientes hostis ou teve um encontro conflituoso com outros espíritos, além do grande desconforto que sofre durante a sua aventura, a lembrança que fica na pessoa mesmo depois de acordada é igualmente desconfortável, principalmente se se trata de contato com espíritos malévolos ou inimigos. Informa-nos o livro A Gênese de Allan Kardec no seu capítulo 14, item 28, que muitas são criações fluídicas que podem ser provocadas pelas crenças exaltadas, por lembranças retrospectivas, pelos gostos, pelos desejos, pelas paixões ou medo, pelos remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo, ou por algum embaraço nas funções do organismo, ou ainda por espíritos. O que realmente aqui nos interessa. Conforme o nosso estágio evolutivo, a própria movimentação da nossa saída do corpo e a nossa volta para ele, já por si pode provocar perturbações, além do sofrimento que produz a nossa infeliz experiência durante a aventura fora do corpo, pelos conflitos que tivemos com os espíritos com os quais tenhamos estado. Os instrutores espirituais de Kardec, no livro dos espíritos, na questão 412, nos informam que, da mesma forma que a agitação de um balão desestabiliza o poste a que está preso, assim também, o espírito em atividade agitada, fora do corpo, mas preso a este pelos liames fluídicos, provoca a agitação e a consequente fadiga. Você poderia perguntar, então, o sonho é como um termômetro a medir o nosso nível de moralidade? Sim. Se somos espíritos viciados e voltamos para os prazeres da vida, estaremos sempre sendo atraídos para ambientes que nos poderiam proporcionar tais satisfações. Entretanto, se são ambientes formados pela presença de irmãos infelizes, inferiores, nem sempre nos satisfazemos e nos retiramos com um sentimento de frustração. Se, por outro lado, somos espíritos elevados, o que nos ocorre são as grandes oportunidades de nos felicitar por encontros com amigos, com entes queridos e até participação em eventos grandiosos com entidades espirituais mais elevadas do que nós, dos quais nos saímos melhor do que quando chegamos, em razão dos ensinamentos que nos são transmitidos. Sabendo disso, é bom que procuremos nos elevar sempre, pautando nossa conduta de forma harmônica com os ensinamentos de Jesus. Além do que, é conveniente ao nosso espírito para que ele possa tirar o melhor proveito de suas viagens pelo espaço e mesmo pela terra, porque podemos nos comunicar espiritualmente também com pessoas encarnadas. uma receita segura, além de fazermos o bem e só pensarmos no bem, é mantermos o hábito da prece antes de dormir, agradecendo a Deus por tudo quanto nos é dado para progredirmos e suplicar aos bons espíritos que nos assistam durante as experiências espirituais, de forma a que estas sejam proveitosas para nós e para quantos irmãos nossos conseguimos visitar e para aqueles que nos visitam. Agora, minha cara ouvinte, quanto a mediunidade que você diz ter, você pode sim desenvolvê-la aos 18 anos e, como fazê-lo? Estudando a realidade da lei divina, quer dizer, estudando a realidade da lei da natureza, é aprendendo as peculiaridades das comunicações entre os espíritos, encarnados e desencarnados, o porquê, o como, a razão de tudo que vivenciamos sob os desígnios da lei de Deus, o que fazer com os espíritos, como tratá-los, o que são eles, de que são constituídos, o que fazem e como vivem no seu mundo, são condições indispensáveis para que o médium exerça com segurança e excelente aproveitamento o seu potencial mediúnico. Para que tudo isso seja possível, recomendamos fazer um curso de orientação e desenvolvimento mediúnico, que normalmente é ministrado pelos centros espíritas. Ligue sempre na parte da manhã para a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Franca, telefone 3724-3178, área 16, e peça que lhe informem qual instituição espírita está começando o curso que denominamos COEM, e repetimos o que significa Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Outra condição é frequentar regularmente um centro espírita, dedicar-se ao trabalho de assistência, que pode ser na mesma casa. A partir daí, você mesma saberá o que fazer de melhor. Não se esqueça de orar e manter-se o quanto puder em atitude de oração, quer dizer, de coração sempre aberto para Jesus, perdoando, amando, fazendo o bem, tendo fé. Que Jesus a abençoe. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDFran, Rua Major Claudiano, 2185 Centro, CEP 14400690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 1637218282, ou ainda por e-mail www.idefran.com.br Só a herança divina torna divinos os herdeiros do universo. Com esta observação do Espírito Santo Agostinho, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Cementeira Cristã. Nossos sinceros agradecimentos pela audiência. Cementeira Cristã pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br A qualquer hora, www.livestream.com.br Marra Cementeira Crista Apresentaram este programa Euripides Mendonça e Mara Rita Dias Participação de Vicente Benatti, Eurico Carvalho e João Vaz Serviços de áudio e sonoplastia Luiz Gabriel Inserção virtual Antônio Carlos Essado Fiquem agora com a celebração dos nossos Irmãos Católicos Idefran Instituto de Divulgação Espírita de Franca com o apoio de Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Pegleve Distribuição e Supermercado Graf Impress O Papel Real da Impressão Escolas Festalose Uma Boa Educação é Para Sempre e Panificadora Bom Nosso com estacionamento para clientes Apresentou Cementeira Cristã